A 7 horas e 48 minutos, quero mostrar pra vocês aqui, olha, quando o prefeito é craque, é bom para os seus munícipes, ele sai na capa da boca, meu amigo Reinaldo Pitty, lá daquela fronteira querida que é a nossa bela vista. Bom dia, Pitty. Bom dia, B, ao GG, ao Índio, nosso bom dia e a satisfação sempre de estar aqui na rádio mais ouvida do nosso estado com essa audiência maravilhosa que o programa tem e a gente sabe do alcance da difusora Pantanal, nos nossos recantos, no nosso Mato Grosso do Sul e na nossa fronteira não é diferente. Pitty, você saiu numa matéria na boca, nossa amada princesa do APA, Bela Vista, e você foi o prefeito que estabilizou a administração em Bela Vista, que em um mandato trocou cinco vezes de prefeito, Pitty? Bem, acho que é notório, todo mundo já sabe, né, a gente sempre vem repetindo até e batendo nessa terra, a dificuldade que nós pegamos a prefeitura municipal de Bela Vista em 2017. Como você bem citou, tinha passado cinco prefeitos, eu acompanhei tudo aquilo lá. Que crise. Crise, eu era vereador na época lá em Bela Vista, acompanhei toda aquela crise lá em Bela Vista, e eu falo assim, não dá nem pra culpar os prefeitos, sabe, B, eu acho que seria cruel da minha parte, colocar culpa neles. Foi aquela troca, troca, infelizmente lá, e não tiveram tempo cada um de fazer pelo menos a sua parte. Nós pegamos de dificuldade, dificuldade administrativa, dificuldade financeira, o município sem crédito, em todo o estado, a nível nacional, local, tudo, muitas dificuldades, certidões não existiam, e a gente veio aos poucos trabalhando e fazendo esse trabalho que recuperou Bela Vista, quando nós pegamos, Bela Vista estava com a letra D, né, de capacidade de pagamento na União, hoje nós somos letra A de capacidade de pagamento, foi um trabalho sério que nós fizemos, primeiro de respeito ao dinheiro público, e montei uma equipe competente, capitaneada pelo nosso secretário de Finanças, o Ayres Cafures, que foi um dos responsáveis por essa organização, não só financeira, como administrativa do nosso município, pela capacidade que ele tem, pelo conhecimento que ele tem de gestão pública, como administrador, como economista que ele é também, então isso deu essa tranquilidade para que juntos pudéssemos organizar tudo isso em Bela Vista, e começar a trabalhar por uma cidade que hoje a gente já nota a diferença dentro de Bela Vista. Ô Pitty, o Cafure é um gênio das finanças, um homem que conhece profundamente, um homem sensível, um homem bom, não é? E eu fico feliz, eu li a história publicada, e eu fico feliz de saber que o Cafure, você indicou, você indossou, você assinou embaixo o Cafure como pré-candidato a substituir na Prefeitura de Bela Vista, que maravilha! Bem, sem sombra de dúvida, né? Nós não impomos nada lá, eu falo que a gente tem um grupo muito bom dentro do PSDB, onde a gente ouve as pessoas, a gente ouve esse grupo, ouve os filiados do PSDB, que cresceu muito em Bela Vista, hoje nós estamos chegando já a 500 filiados dentro do nosso município, e a gente ouve. E o nome do Aires, do Cafure, foi um nome que foi surgindo, não só dentro do nosso grupo, mas dentro da sociedade belavistense, por esse conhecimento que ele tem de gestão pública, por essa organização que o município passou, ouvi também alguns funcionários do nosso município, que hoje os funcionários de Bela Vista, da gestão pública, têm uma vida estabilizada, porque nós fizemos PCCS, melhoramos base salarial, demos condições também ao funcionário de trabalhar, qualificamos o funcionário para que ele pudesse desempenhar o melhor serviço dentro da gestão pública. E o Aires é um dos grandes responsáveis, o Cafure, por toda essa organização administrativa, e principalmente essa organização financeira, que ele conseguiu fazer dentro do nosso município, pagando, lógico, as contas, porque a gente precisava pagar as contas para poder ter credibilidade, parcelamos muitas contas, teve alguns fornecedores, que a gente até orientou, por causa que nós já estávamos demais de vencida, falavam, entra na justiça, se vier uma ordem judicial, nós vamos ter legalidade para pagar, olha a seriedade, nós nunca deixamos de pagar. Alguns entraram, lógico, veio a ordem judicial, nós pagamos, pagamos para a gente poder depois prestar conta para o Tribunal de Contas do Estado. Então é isso aí, nessa organização, Bela Vista foi crescendo, Bela Vista foi melhorando. E como você disse, não foi só a parte financeira, o Aires é uma pessoa séria, uma pessoa assim, o Aires é calado, o Aires vai sorrir, mas ele tem um coração grande, porque ele pensou também no funcionalismo público do nosso município, ele trouxe várias ideias, junto fizemos o plano de cargos e carreiras, onde eu já disse, melhorou a base salarial de todos. Fez a previdência, Dudo. Fizemos agora, B, o plano de saúde na Nipo Assista, fizemos para todos os funcionários do município de Bela Vista, fizemos esse plano, onde a prefeitura, B, vai arcar com 100% da mensalidade do funcionário. Olha só. Lógico, se ele quiser por algum agregado, ele vai pagar uma taxa diferenciada, mas do funcionário vai ser 100% custeado pela prefeitura. Isso aí não vai ser descontado no olerite do funcionário. O que é isso? É essa organização financeira, é essa capacidade que nós temos hoje de poder estar retornando isso ao funcionário público do nosso município e já estou sabendo que essa semana muitas pessoas já foram atendidas até, sabe? O plano não tem carência, muitas pessoas já foram atendidas por esse plano e já estão satisfeitas porque tinha alguns funcionários que já tinham particular. Aí esses que tinham particular foi passado agora para que a prefeitura pague 100% a mensalidade do plano. E não é só isso. Você é um homem bom, de coração também, e você é pé quente. Porque Bela Vista hoje ficou num ponto impossível de ser ignorada na rota bioceânica e Bela Vista mudou praticamente a matriz de arrecadação dela porque era pecuária e passou agora a agro. Está plantando, não é isso? Sem sombra de dúvida, né, Bela Vista? Você é pé quente, Pitty. Bela Vista saiu naquele momento só da pecuária. Veio o agro, veio a agricultura, como a gente diz, com muita força, num período aí de 5, 6 anos, ela cresceu mais de 50%. E eu me sinto feliz, realizado, porque no meu mandato eu consegui trazer as maiores empresas ali para Bela Vista do agro. Quando eu era vereador ainda, eu viabilizei a Cearama, João Dier, Tratores João Dier, que são tratores americanos. São os melhores. São os melhores tratores, sem sombra de dúvida. Trouxemos ela, se instalou ali em Bela Vista e no meu mandato, como já prefeito, trouxemos a segunda maior cooperativa do nosso país, que é a cooperativa LAR. Sim. Essa semana passada fez 60 anos de cooperativa. Olha que maravilha. Fez um evento bonito lá em Bela Vista, nessa comemoração de 60 anos. Então a gente se sente feliz por ter aberto as portas do município, trazido essas empresas e tem mais empresas lá nos procurando mais investimento, até por causa dessa Rota Bioceana, que você citou bem. Nós estamos ali a 180 quilômetros só de Porto Murtinho. Nós vamos abranger toda aquela fronteira que irá para a Rota Bioceana e que irá lá para Murtinho. Nós estamos nos preparando para receber, se Deus quiser, essa rota aí, que vai ser um sucesso também. Eu fico extremamente feliz quando você vem ao programa, para a gente falar daquela maravilha. Eu já cruzei aquela estrada Bela Vista Antônio João, aquilo era um breu durante a noite, não tinha asfalto. O Zeca fez o asfalto ligando Bela Vista Antônio João e aquilo potenciou mais ali a fronteira, não é? Ah, sem sombra de dúvida, né? Aquilo trouxe um desenvolvimento relâmpago. Relâmpago, sem sombra de dúvida, né? O governador Zeca, na época, fez Antônio João Bela Vista, Bela Vista Caracol e Caracol no entroncamento que liga Jardim a Porto Murtinho. Então, trouxe um novo desenvolvimento para a nossa cidade, para aquela região no geral, com esses asfaltos que ligou lá até Porto Murtinho. E hoje nós temos já a parte de melhoria nos asfaltos e recapiamento, também de Bela Vista Antônio João, que terminaram agora. Também vai ser recapiado de Bela Vista Caracol e de Caracol até o entroncamento da BR, que liga Jardim a Porto Murtinho. Então, essas são as parcerias importantes, B, que eu nunca esqueço de falar. Eu tive parceiros, isso é importante, porque sozinho você não faz nada e a arrecadação do município não é o suficiente para você fazer obras de investimento. Essas obras são pesadas. São pesadas, são caras. Tem obra de 10 milhões, obra de 15, obra de 20 milhões. Então, eu sou grato eternamente ao ex-governador Reinaldo Azambuja, que nesses oito anos foi um grande parceiro. Eu falo não do prefeito Pito, foi de Bela Vista, foi da população belavistense, que as obras ficam, a gente passa no mandato. E as obras que foram feitas lá, os investimentos que foram feitos pelo governo do estado, na grande parceria com o município, que nós demos as nossas contrapartidas também, porque muitas vezes, B, os recursos, os convênios, você tem que entrar com as suas contrapartidas. Então, você entra, nós sempre tivemos essa capacidade de dar nossas contrapartidas lá em todos os convênios, por isso que as coisas chegaram e estão acontecendo. Então, eu sou grato muito ao ex-governador Reinaldo, por esses oito anos, e sou grato também agora ao governador Eduardo Rídeo, que continua, continuou, e vamos investir agora, a partir desse ano, já tivemos uma reunião com ele, com o nosso governador Eduardo Rídeo, onde veio o vereador, veio o nosso secretário, né, com o secretário dele, vamos investir mais de vinte milhões de reais lá no nosso município. Até abrir uma licitação agora, essa semana, já, com autorização do governo, para a gente fazer um convênio de dez milhões, que é um asfalto lá na rua Laí de Correia, que pega os maiores bairros da nossa cidade, que é o bairro Costa e Silva, e o bairro Primavera. Você vê, essas parcerias são importantes, o governo nos ajudando, o governo sendo parceiro, e a gente tem essa gratidão pelo nosso governador Eduardo Rídeo, que já começou esse trabalho maravilhoso, esse trabalho também de ser parceiro, de ser municipalista também, atendendo os municípios, e Bela Vista já está sendo contemplada esse ano em torno de vinte milhões de reais. Meu irmão, muito obrigado pela sua visita, obrigado pela sua doação para o Apolo, não é? Ah, eu acho que a gente faz a nossa parte, né, porque nós estamos de passagem aqui nesse município. Verdade. A gente tem condições, a gente tem que ajudar, que Deus possa abençoar. Eu falo que a gente também passa momentos difíceis e vê a dificuldade de uma família. E eu, só resumindo, em dois mil e cinco tive um momento difícil, né, junto, eu, minha filha, essas coisas todas, através de um acidente, onde até faleceu a mãe dela, mas a gente é grato, eu falo, eu sou grato a Deus, por ter deixado assim, eu vivo, minha filha viva hoje, com vinte e sete anos, psicóloga, foi a que mais sofreu no acidente, com fratura exposta, aquelas coisas todas, mas recuperou cem por cento, está hoje trabalhando, formada, então é bênção de Deus. Então a gente tem que retribuir, sim, quando a gente tem condições, quando a gente pode ajudar uma família que está aí buscando também, pelo menos uma melhoria, pelo menos uma qualidade de vida para o seu filho. Obrigado, Pitch, uma boa volta, ouvindo a Difusora. Obrigado, B, a gente é ouvinte, sim, da Difusora aí na estrada, parabéns mais uma vez, nossa gratidão aqui por vocês abrirem a porta da FM, da Difusora Pantanal aqui, um abraço a todos os belavistenses, que aqui em Campo Grande, B, tem uma colônia belavistense muito grande, pela avistência aqui, tem bastante, um abraço a todos, que a gente possa esse ano ser também vitorioso lá, uma campanha que vai iniciar em agosto aí, com a nossa pré-candidatura, o nosso secretário de Finanças como pré-candidato, o Ayres Cafuri, é a pessoa mais preparada para continuar um trabalho, e eu peço a Deus que o trabalho dele seja dez vezes melhor que o meu. Um grande abraço a todos, um bom dia, que Deus nos abençoe com essa chuva que tem mandado. A chuva, eu falo, atrapalha um certo momento, mas Deus sabe o que faz, e o nosso estado, a gente precisa do agronegócio, precisa de chuva, precisa de bênção, e Deus tem feito isso no momento certo. Um grande abraço a todos e um bom dia. Obrigado, Pitty! Bom!